Porque ele ama um pouquinho, eu não sei se alguém já disse uma vez que Jesus chama, mas ele começa com uma fé, mas ele está bastante na boca, mas a gente consegue provar coisas em um pouco de Jesus ao olhar para a luz e ver que ninguém mais pode me apagar aquele Jesus, só ele, ele é o único sem barco, aquele único que não tinha ficado, o último dia e reino de muitos, e na corrente é desrespeitada, entrar a vida de hoje, mas depois asICEs da esperança de morar, quando Jesus пойдia na vida. Adoro, Senhor, o cantador, não treinou tanto preparado, mas ele ama os dois 부드�ões. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. E o amor, o cabalho, a casa aqui nos lhe beijou. Obrigado.